Ele ainda faz algo que não é natural, que é distribuir as forças oclusais dentro dessa raiz, que aumenta o risco de fratura. Então, esquece o pino de fibra de vidro. O que a gente vai fazer nesse caso? Infelizmente, não é sempre que a gente consegue fazer aquilo que a gente gostaria, como esse caso. O planejamento inicial desse caso era fazer um clareamento desse paciente, principalmente nesses dois centrais que eram escurecidos devido ao tratamento de canal. E daí fazer a troca das restaurações, tantas restaurações cervicais de todos os dentes anteriores, mas principalmente essas classes 4 que tem nesses incisivos centrais. Só que, como eu disse, não é sempre que a gente consegue fazer o que a gente gostaria e por isso que o paciente chegou no consultório com esse dente fraturado e acabou atrapalhando todo o planejamento do tratamento dele. Mas tudo bem, a gente está aqui para resolver esse tipo de coisa e entender a melhor maneira de restaurar um dente assim como esse. Um dente que tem tratamento de canal, igual vocês já viram. E esse tratamento de canal, como eu falei, ele era antigo, mas ele teve que ser retratado por conta de uma recidiva, né? Tinha uma lesão, com dor. Então, devido a essa recidiva, foi necessário fazer o retratamento de canal. Ele já era um tratamento de canal bem amplo, né? Com bastante desgaste para fazer o acesso. E a gente precisa reconstruir esse dente. Esse dente ele acabou fraturando, não por causa de falta de presença de pino nem nada. Isso é importante citar. Ele fraturou porque ele estava esvaziado, né? Ele não tinha muita estrutura. Ele estava ali com acesso ao tratamento adodóntico que foi realizado. Tanto que vocês vendo na foto, que vocês viram na imagem, está completamente livre ali a entrada do canal. E agora, tendo que fazer restauração, eu tenho que tomar decisão de como eu vou fazer isso. Não só a restauração em si, mas o que eu posso fazer durante essa restauração para aumentar a resistência do dente. Quando eu falo de dente posterior, o próprio preparo que eu vou fazer vai ajudar no aumento da resistência do dente. Agora, anterior, nem sempre, numa situação assim, isso vai acontecer. O preparo que eu vou fazer no dente não necessariamente vai aumentar a distribuição de forças e aumentar a resistência do dente. Igual acontece com os posteriores. E aí, pessoal? Não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante. Para o canal crescer, ter mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês. Então vai agora. Clica no like e se inscreve no canal. Valeu! Então, numa situação dessa, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é assim. Qual é o elemento de um dente anterior ou posterior que dá mais resistência mecânica, resistência fratura a esse dente? As cristas marginais. E esse dente, ele tem uma das cristas marginais íntegras. A outra não, por conta da classe 4. Mas já tendo uma, isso é muito bom. Já aumenta, já mostra mais resistência a esse dente. A outra situação agora é utilizar a adesão, porque a adesão une a minha restauração ao dente de uma maneira mais íntima, distribuindo melhor os esforços. E eu também posso fazer o uso de algum recurso a mais para poder aumentar a resistência desse dente. Aí você já deve estar pensando, Renato, vai botar pino de fibra de vidro? Não! Não, porque vamos lembrar, pino de fibra de vidro, ele não aumenta a resistência da restauração e nem do dente. Ele aumenta a retenção da restauração no dente. Então, não adianta eu botar um pino de fibra de vidro. Porque, que nem eu falei, além dele não dar resistência ao dente, além dele não dar resistência à restauração, ele só dá a retenção da restauração no dente, ele ainda faz algo que não é natural, que é distribuir as forças oclusais dentro dessa raiz, que aumenta o risco de fratura. Então, esquece o pino de fibra de vidro. O que a gente vai fazer nesse caso? É o ribonde. Então, eu vou utilizar a fita de ribonde nessa restauração, justamente onde vai estar essa classe 4, estendendo ela de dentro do canal para onde eu vou restaurar, e isso vai dar uma resistência melhor à restauração que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ribonde, vou fazer ele vindo do canal e se estendendo para a região aonde eu vou restaurar, onde vai ficar essa classe 4, onde vai ficar essa restauração que vai complementar o dente. E com isso, eu vou aumentar a resistência dessa minha restauração. Ah, Renato, você também com isso vai aumentar a retenção? Não, eu não preciso disso para dar retenção na minha restauração. Porque, lembra, eu estou trabalhando com adesão, eu estou trabalhando com adesivos padrão ouro, eu estou fazendo o melhor protocolo que existe, e eu posso te garantir, esse que eu estou fazendo é o melhor protocolo que existe para usar esse tipo de adesivo. Então, se eu estou usando o melhor adesivo que existe, se eu estou usando o melhor protocolo para ele, a retenção da minha restauração nesse dente, isso está garantido. Isso eu não preciso de nada mais para me auxiliar. Essa retenção pela adesão já é perfeita. O que eu estou fazendo aqui agora, com o filtro de ribonde, é simplesmente aumentar a resistência desse dente. E outras coisas que você deve estar vendo aí na restauração, que você pode estar reparando aqui nesse procedimento, que vão me ajudar isso também, é o bisel. Um bisel que ajuda não só na transição estética da restauração, mas também vai ajudar na questão de aumentar as forças de adesão. Então, dessa forma, eu consigo uma restauração melhor retida, eu consigo uma restauração com uma integração estética melhor, e eu consigo também, por relação ao ribonde, uma resistência maior a essa minha restauração, às forças oclusais, que é muito importante nesse caso. É um caso de um paciente, que infelizmente ele não vai botar aparelho, mas ele precisaria de eu fazer a organização dessa oclusão, esse trauma. É claro que o dente está fragilizado, mais a oclusão dele também contribuiu, e eu tenho que levar isso em mente, tá? E a outra coisa que eu tenho que levar em mente é as cores que eu escolho na hora de fazer essa restauração. Eu gostaria de que esse dente, ele ficasse já na cor ideal, mas lembra, eu estou fazendo essa restauração de urgência. Eu não estou fazendo isso dentro do meu planejamento normal, eu não pude fazer os procedimentos, ou outros procedimentos prévios, que eu faria antes de fazer a troca da restauração desse dente. Tanto que eu nem vou fazer ainda a restauração do 11, eu estou fazendo só a do 21 nesse momento. Agora, por conta disso, as cores que eu vou ter que utilizar vai ter que ser baseado nesse dente, para eu poder não criar uma discrepância ainda maior, até porque eu não quero desgastar o que ele tem de dente. Se eu quiser mudar a cor desse dente, eu sou obrigado a fazer um desgaste em toda a face vestibular dele, e esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é realmente clarear e fazer uma restauração que complemente esse dente, sem precisar gerar mais desgaste nele. O máximo desgaste que eu quero fazer, além do preparo da cavidade, é o bisel, que faz parte do preparo da cavidade, mas ele não se estende a todo o dente. Ele se estende parcialmente, um pouco além do término do preparo. Então, como eu quero ser mais conservador, porque quanto menos eu desgasto o dente, mais resistência ele vai ter no final, então por isso que eu tenho que fazer esse dente com a cor que ele tem. E com isso, seguindo a cor que ele já tem, na parte do dente que ele já tem, eu vou ter que fazer ele um pouquinho mais saturado que o dente 11, e os dois já são bem mais saturados que os outros dentes na boca. Aí agora, com essa restauração, tranquilamente, depois eu vou fazer o clareamento nesse paciente, eu vou fazer, às vezes, posso optar, se não tiver sucesso no clareamento externo, eu posso até optar por um clareamento interno, mas eu não gosto de fazer o clareamento interno, por isso que eu fechei logo essa cavidade de uma vez. Se for o caso, eu até abro de volta se eu precisar fazer um clareamento interno. Mas a minha ideia é sempre tentar trabalhar só com o clareamento externo. e também trocar essas duas classes 4. Então, tudo a gente tem que se planejar. A gente tenta fazer um planejamento, tenta seguir ele, mas nem sempre dá certo. E quando não dá certo, a gente se vira nos 30. Agora, quando dá certo, aí você pode clicar num desses vídeos aqui e seguir o nosso canal para mais dicas. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.